Oi todo mundo! Vocês estão prontas crianças? Eu não ouvi direito Olha o nível, o nível da esquizofrenia da pessoa Eu espero que alguém tenha respondido Porque senão vai ficar feio pra mim Bom gente, é o seguinte Vai começar então o negócio do plantão Que só de ouvir o nome O negócio do couro sobe, aquele cheiro Do couro queimado, sobe Então peguem suas bombinhas Pega o negócio do drink também E o plantão salvatão vai começar Ó Vai! E gente, é o seguinte Muita coisa aconteceu desde o último plantão Então assim, senta essa raba aí num chão No sofá, numa cama Senta essa raba porque vai ter muita história aí Primeiro de tudo, gente Eu quero enaltecer e eu quero comentar A foto do Otefó reunido, sabe? A foto que saiu logo depois do último plantão É uma foto linda É uma foto maravilhosa Minha nossa senhora Olha gente, vou dizer uma coisa pra vocês O que eu lambi a tela do celular com essa foto Mentira, eu não fiz isso não Que isso é uma coisa errada de se fazer, né? Ninguém faz isso Mas enfim, outra que resolveu aparecer aí no Instagram E aparecer assim, em estilo, né? Foi a Normandie Olha gente, momento sério agora aqui Sabe? A gente tem que conversar sério Porque assim, o intuito da Normandie é realmente destruir o fandom Desculpa, eu não queria dizer Não cabe a mim dizer Mas eu tenho o que dizer Ó, eu tive acesso às caixas pretas do celular da Normandie E lá, claramente, eu ouvi ela dizendo, gente Que o intuito dela, o plano dela maligno É de todo mundo se apaixonar por ela É de todo mundo vê-la como deusa Quer dizer, é o plano maligno dela E eu, gente, sou suspeito Porque já sou apaixonada pela Normandie Então assim, eu acredito Que o mundo vai se apaixonar por ela sim Ela vai dominar o mundo Vai dominar essa bagaça Aí depois de tudo isso, gente, começou aí o vucu-vucu pro PCA PCA People's Choice Awards E tipo, logo no tapete vermelho As meninas já, lá, claro Já fecharam aí com um negócio de um laco Um negócio de um couro Ah, Luiz, você gostou aí da roupa das meninas? É aquela história, né, gente? Gostar Um negócio do gostar Um negócio assim Ah, compraria pra usar? Você tá entendendo? Não Porque parece, irmão Namu, que tá um negócio de um forro de uma cama Um negócio de uma cortina Você tá me entendendo? Parece Parece que tava assim Ah, é hoje É hoje o negócio da premiação É hoje Vamos usar o quê? Que a gente não planejou Eu sinto informar Mas é a realidade, entendeu? Talvez é feio Assim, o que salvou mesmo foi o negócio das meninas mesmo O negócio do corpo Daqueles rostos maravilhosos Foi o que salvou Foi o que salvou Mas assim, gente A gente tava com tanta ansiedade Pra poder ver as meninas aí O quarteto maravilhoso aí Em ação Que isso foi o de menos Foi o de menos E logo depois Elas trocaram de roupa Botaram roupa maravilhosa A mulher gato Toda de preto O negócio O couro assim Esfregando na pele Gostei Da outra roupa eu gostei Da outra roupa foi Gostei E aí, gente Elas se apresentaram E olha, eu vou dizer Eu não ia dizer Porque isso não se diz Mas eu tô chorando, gente Por partes que vocês nem imaginam Nem imaginam Porque eu tô chorando até agora Que apresentação foi essa, gente? Jesus Maria José João Todos os personagens bíblicos, gente Reunidos Que apresentação foi essa? Toda a certeza da vida Foi o melhor momento da noite Acho que todo mundo tava esperando isso Todos os olhares pras meninas Porque, sério É sério Fica até Fica até Feio, né? Fica até ridículo Eu ficar falando isso Repetindo Que todo mundo já sabe Todo mundo já sabe Mas eu tenho uma teoria Eu tenho uma análise aí Sobre essa apresentação Sobre tudo aquilo que a gente viu ali Maravilhoso Eu vou contar pra vocês Senta aqui comigo Vamos conversar Primeiro de tudo, gente Todas elas estavam em uma cabine Separadas Cantando aí Suas partes maravilhosas Aí logo quando elas cantavam O nome de cada uma Aparecia aí individualmente Pois elas se juntaram E cantaram E dançaram E cantaram Tudo juntinhas Tudo maravilhosas Pra mim, gente Tudo isso serviu Pra eles mostrarem A individualidade De cada uma delas Acho que depois que a Camila saiu Eles começaram A focar mais nisso, sabe? E foi como eu já comentei aqui Em alguns vídeos passados A gente precisa aceitar A individualidade De cada uma A gente precisa entender Que elas não são Fifth Harmony Elas estão Fifth Harmony Tanto a Dinah Quanto a Ellie Quanto a Normani Quanto a Lauren Elas são cantoras individuais Que estão em um grupo Que fazem parte De um grupo agora Mas nada disso É pra sempre Eu acho que essa apresentação Ela meio que serviu Pra mostrar um pouco isso Cada um ali No seu espaço Mas fazendo parte De um todo Mas a gente percebe Que a gente pode Se preparar aí Pra um futuro Onde cada um Está fazendo seu trabalho Solo Suas coisas solos E sim Podemos continuar Amando aí As meninas também Em grupo Enfim, gente Elas foram maravilhosas Foram lindas Ainda por cima Ganharam o prêmio Pra fechar com chave de couro Quer dizer Com chave de ouro A noite E uma outra coisa Que eu gostaria De comentar com vocês É Que foi estranho Engraçado Fofo mesmo Fofo Dizia que foi fofo também Foi aquele vídeo Do The Rock Primeiro de tudo Gente, vocês já repararam O quanto o The Rock Ele é grande Ele é enorme E ele Estava o tempo todo Escondido Atrás das meninas E quando ele levanta Ele fica atrás da ali Fica atrás da ali Então concluímos Que? Na verdade Não concluímos nada Só mesmo São observações minhas Porque o The Rock Ele é grande Para um caralho Outra coisa Que eu percebi também Nesse vídeo Foi a Lauren Sentindo o cheiro do couro Não sei se vocês perceberam Sapatonos Eu sinto longe O cheiro de couro Depois de tudo isso Gente, se não bastasse Tudo isso As meninas nos bombardearam Com várias fotos No Instagram Todas elas postaram fotos Eu já estava Não estava nem sabendo Mais quem estava postando Fotos repetidas Juntas Foi uma bagaceira só Eu amei Sem falar que a gente percebe A gente percebe Quanto elas estão alegres Quanto elas estão Sabe Felizes Plenas A gente percebe Tanto isso Na apresentação Na hora que elas ganharam O prêmio Quanto também Mostrando as imagens Jogando na rodinha As imagens E tal Achei muito fofo Isso E ó Tem uma imagem especial Que foi da Daina Com a Lauren Que gente Salvou Salvou a minha vida Salvou E aí gente Se não bastasse isso tudo A Normani Segue aí o plano dela Que eu já falei Já expus aí A caixa preta dela Ela segue com o plano De nos possuir De nos deixar Apaixonar por ela E ela posta aí O negócio de um vídeo Vídeo esse Gente Que a gente tem que ajoelhar Você tá me entendendo Tem que ajoelhar Tem que pegar a bombinha E tem que dar socorro Socorro pra Jesus Outro assunto Que eu não podia deixar De comentar É a ativista aí Que você respeita A feminista aí Que você respeita Que você admira Que é a Lauren Que foi aí Pra passear Tá né Das mulheres e tal Muito legal A iniciativa dela Isso representa muito Vários outros artistas Estavam lá Mas assim Como o plantão aqui É só mesmo Da Fifth Harmony Vou comentar aqui Só a Lauren Orgulho né gente Orgulho define aí E foi muito bonito Ver ela protestando Ela gritando Ela falando Ela mostrando os cartazes Enfim Bem engajada Nosso bolinho Ó Parabéns pro nosso bolinho My body My choice My body My choice E falando em Lauren A gente lembra de quem? Lembra da esposa Lembra da mulher Lembra de quem? De Camilinha Camilinha essa Tá aí produzindo o CD dela Fazendo as músicas dela Até novas parcerias Inclusive Nova parceria aí De uma música Com uma arroba Diplo né Diplo Enfim Eu chamo ele de Didi Porque eu tenho intimidade Ele postou gente Um trecho aí De uma música Com a Camilinha Vamos ouvir E gente Eu já estou aqui Ruendo Eu não tenho mais unha Vou começar com meu dedo Eu tô seco Tô seco Esperando nessa música Eu espero Que eu ainda ouça Essa música Nessa vida Quero ouvir Nessa vida Afinal de contas Gente Sai nude Do elenco Todo de Mas não sai essa música Tô esperando Tô esperando Agora gente Falando nesse Arroba aí Esse título Que está fazendo A música Com a Camilinha Ele postou no Snapchat Uma foto Com a legenda Ah eu tô fumando Aqui um negócio De uma maconha Com a sua namorada E quem é que está fazendo Dueto com ele Camilinha Quem é que estava saindo No snap dele Claramente Estava claramente Maconhada Ela estava maconhada Quer dizer gente Se isso não for uma indireta Pra Lauren Não me diz O que que foi Não me diz Eu quero morrer Acreditando nisso Quer dizer gente Vocês achavam Que não ia ter Mais indireta Camry Porque ia dar Saída da Camila Mas vocês não imaginam Que vai ter um CD Todo de indireta Todo de direta Todo pra Lauren Mas agora Eu quero saber de vocês Gente O que vocês acharam De tudo isso A apresentação Das meninas Normânia E o seu plano maligno Fotos Bombardeadas No Instagram Camilinha aí Meio maconhada Entendeu Mandando direta Pra Lauren Comenta aí embaixo Eu quero ficar sabendo E ó Tem um recadinho pra vocês A blenda do canal Armor Crazes Ela lançou um canal Agora chamado Armor For You É um canal Só dedicado Às minhas Da Fifth Harmony E da Camilinha Então pra você Que vem aqui no canal Só por causa da Fifth Harmony Vai lá no canal dela Que lá só vai postar Coisas de Fifth Harmony E de Camilinha Então acho que vocês vão gostar A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Vontade de comer Garota Eu gosto de você Fazer o que? Lolo te ama Lolo te ama Lolo te ama Camps Lolo te ama Ei!